Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 22 de maio. Neste mês, pelo menos 150 países sofreram ataques cibernéticos. Sites governamentais e de multinacionais foram invadidos. Vamos ver agora o que o Brasil está fazendo para garantir mais segurança no mundo virtual e como você, cidadão, também pode se proteger. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal. Mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa. E esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando suas informações ou tornando seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro. O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais. Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica, envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail. Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho, que quando você abre e diz assim, olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail. Ela te manda normalmente uma notificação com a R para que você registre e diga, olha, recebi aquilo, para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails. E na hora de praticar exercício físico, o futebol é a preferência entre os homens e a caminhada tem maior aceitação pelas mulheres. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra ainda que os homens saem na frente quando o assunto é atividade física. Dia frio em São Paulo. Começou com 16 graus e a previsão é não passar dos 20. Mas a temperatura baixa não assusta quem adora se movimentar. Tem que vir treinar, não pode desistir não. Mesmo com o friozinho é só se agasalhar um pouco e vem. Os motivos para se exercitar variam, mas um deles é comum, a saúde. É sempre bom você estar com saúde, o corpo está sempre respirando, respondendo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, se mantendo em atividade, né? Independentemente de ser uma escolha pessoal, saber como, com qual frequência e quantos brasileiros se exercitam, é importante para o poder público desenvolver políticas de incentivo à atividade física. E um levantamento feito pelo IBGE traduziu em números e percentuais as preferências e hábitos da nossa população quando o assunto é exercício. O estudo faz parte da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, de 2015. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e, de início, um dado chama a atenção. Apenas 37,9% dos entrevistados afirmaram ter praticado algum exercício durante o período de um ano. É bem alarmante, eu acho, na verdade, né? Porque se você for pensar que a atividade física proporciona bem-estar e traz saúde para as pessoas e diminui o gasto público com hospitais e saúde, eu acho que deveria ser bem mais divulgado, né? A pesquisa mostra ainda que os homens são quem mais pratica atividades físicas, 53,9% do total. As mulheres somam 46,1%. É curioso, não sei por que esse índice. A senhora imaginava o contrário? A senhora imaginava o contrário até. A caminhada e o futebol foram citados por mais de 50% dos participantes. A caminhada, aliás, é a atividade preferida das mulheres, que somam 65,5% dos praticantes. Já 94,5% dos adeptos ao futebol são homens, como o analista de sistemas, Gustavo Tavares, que também faz outras atividades. Procuro sempre estar praticando aí dentro de duas a três vezes na semana e para manter o ritmo, né? Então eu sempre procuro jogar uma bola no final de semana e sempre estar correndo. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e condição social com as atividades físicas e esportivas, o que leva o Distrito Federal, uma das regiões com renda per capita e escolaridade mais altas do país, a ser a unidade da federação em que mais habitantes praticaram exercícios, 50,4% dos entrevistados. Na região centro-oeste, 82% dos entrevistados com melhor nível de escolaridade acreditam que o governo deva investir e incentivar atividades físicas na região onde moram. E para definir investimentos e iniciativas, o poder público tem como base os resultados da PNAD sobre atividades físicas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, criar novos programas. O incentivo é necessário, mas o importante é fazer como o aposentado Paulo Tarso, que aos 83 anos faz caminhada e ginástica diariamente e sabe bem a importância disso. No meu humor, no meu bom estar, no relacionamento com as pessoas, um monte de coisa, né? Fica melhor na cabeça também, né? E o repórter NBR fica por aqui e voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho